Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira e eu sou o Pietro Natel Pietro Natel Fala galera, hoje tem uma galerinha. Mais uma galerinha? Três crianças pra gente mandar abraço. Três crianças? Oxe, não, aqui ó, tô vendo aqui ó, a Célia Beluso, ela pediu um salve seu, Pietro, para a Americana, Americana acho que é a cidade de São Paulo, né, uma cidade de São Paulo. Manda um beijo e um abraço pra ela, Pietro. Um abração pra você, Célia, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe grandemente. Pietro, a Elenir Trindade Correia, ela disse assim ó, manda um abraço pro meu sobrinho Matheus Augusto, de três aninhos, ele é apaixonado por ventilador desde os seis anos e assiste você todos os dias, Pietro. Um abraço e um beijão pra ele. Um beijo e um abraço no fundo do coração, Matheus. Ô, que Deus te abençoe, querida, grandemente. A Elenir e o Matheus, que Deus abençoe vocês grandemente também. Também queria mandar um abraço aí para o Gustavo Games, que comentou o nosso vídeo. Gustavo, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe grandemente. Também, ah, aqui ó, a Lucilene Magalhães, ela tá agradecendo que nós mandamos um recadão pro filhinho lá, o Henrico. E também, agora, hoje ela colocou mais um nome aqui, Pietro, a Catarina. A Catarina tem um aninho, Pietro. Ela tem um aninho e diz que adora vocês, são de Hortolândia, interior de São Paulo. Um beijão pra vocês, que Deus abençoe. Um beijo e um abraço no fundo do seu coração. Grandemente, tudo de bom, que Deus dê grandes bênçãos pra vocês. Um beijo e um abraço no fundo do seu coração, Catarina. Ah, é isso aí, gente. Se você chegou no nosso vídeo, não esqueça de avaliar, galera. Avalie nosso vídeo deixando aquele like. Porra, né, Pietro? Pra avaliar o nosso vídeo também. Gente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ajuda a gente aí a bater várias métricas que a gente quer nesse ano, beleza? Também, querido, vá lá nos nossos comentários. Deixa um comentário topzera mesmo. Faça que nem essa galera aí que escreveu pra gente. E a gente tá respondendo aqui. Pra nós responder, é o maior prazer responder vocês, beleza? Também, segue a gente no Facebook, Instagram, TikTok. É isso aí, pessoal. Segue a gente lá também. A gente tem feito ali, colocado umas fotos, vídeo. Coisa bem topzera pra vocês lá nessas redes sociais, que tá aqui na descrição os links, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Ele fica topzera o vídeo de hoje. Vocês têm que curtir, beleza? É de um misterioso. Mas não é o manjão que tava aqui. Quem ligou aqui sozinho foi o Britânia Turco. Mamãe, 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 cadê o papai? O meu ventilador turbo ficou maluco. Acho que tá lá fora. Oiê, oi. O meu ventilador Britânia ficou maluco. O quê, Pietro? Então nós vamos lá ver o ventilador já, agora? Sim, eu tô muito louco. Fala, o pai, ele tá louco. O pai, uma hora ele ligou sozinho quando ele... E tinha um mundial no lugar dele e ele apareceu. E quando eu fui olhar de novo, ele não tava mais lá. Ah, duvido. Isso é papo teu, conversa. Sério? 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 Ah, beleza. Vamos lá, veja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o ventilador, cara? Mas ele tava aqui. Ele tava aqui. Aonde que ele tava? Ele tava bem aqui. Ah, conversa tua, velho. Sério? Ah, conversa. Que história é essa? Que ventilador? Eu não entendi muito bem. Você falou o quê com o ventilador? Tinha acontecido o quê com o ventilador? Quando eu cheguei aqui, esse mundial tava aqui. E eu trouxe esse venti-sol pra mim brincar com todos esses ventiladores. Quando eu fui pegar a tomada aqui do venti-sol e ligar aqui, eu encostei nesse mundial. Quando eu encostei, eu levei um sustão. E daí, quando eu fui ver, não tava mais ele aqui. Tava um Britannia Turbo 4000. Ah, Dua, conversa tua. E aí, ele deu sozinho, eu fiquei tão assustado que eu saí correndo. Ah, duvido disso aí, Pedro. Ah, conversa. Quando eu fui olhar aqui de novo, não tava mais ele aqui. O montião tava aqui de novo. Sério? E daí? E daí, eu fui e fazia uma coisa. Daí, eu voltei e ele tava aqui de novo, levando susto. E daí, eu fui chamar você. Agora ele voltou aqui, amor. Agora tá o mundial de novo aí? Não sei o que que tá acontecendo. Ah, você tá de história pro meu lado, velho. Isso é conversa tua. É sério? O ventilador Britannia Turbo 4000 ficou doido agora. Tá aparecendo em lugar pra te assustar agora? Parece um ventilador misterioso. Ah, tá bom. Um ventilador fantasma agora que soa e aparece parecendo o Gasparzinho. Não sei. Ah, você tá de história pro meu lado, velho. Isso não é verdade. É sério, pai. Ah, eu não tô acreditando isso aí. Você foi me tirar lá do serviço que tava limpando o jardim lá, velho? Pra contar uma história dessa? Tirando os trilhos de quatro folhas, né? É, o papai tava lá limpando o jardim. Agora você vem com uma conversa dessa, velho. Foi assim, ó. Esse daqui era um anjal e tava aqui os outros ventiladores. Esse aqui é o ventiçol. Daí eu cheguei com ele aqui, eu encostei aqui. Daí ele trocou pra esse ventilador assim. E daí ele ligou sozinho. Ah, duvido. Isso aí é conversa. É tua cabeça. Você tá imaginando isso aí? Você tá imaginando, né? Não. É, da tua cabeça, sim. Você tá imaginando. Ou eu tô tendo uma reação. Reação o quê? A reação do medo. Ou eu tô, assim, vendo coisas. Vendo coisas, é verdade. Porque não existe isso. Você sabe que não existe nada. Fantasma não existe. Lembra o que o papai falou pra você? Hã? Fantasma não existe. Não existe. Lembra o que o papai fala pra você isso o tempo todo? Mas como ele ligou sozinho? Ah, não sei, cara. Isso aí é estranho. Ah, mas ele tava com um polvo na cabeça triste. Polvo na cabeça? Do quê? Do do... Na capinha ali. E ainda ele tava triste. O que? O polvo? Um polvo bipolar. Ah, você tá de conversa. Conversa tua. Não, não. Não é verdade. Isso aí é papo teu. Você tá de papo. É conversa tua, Pedro. Não sei como tá acontecendo. É. É você anda sonhando, de certo? Com essas conversas aí, esses papos. Ou é um... Ou é um sonho meu. É, deve ser. Não, não, não... Olha, podemos investigar essa conversa aí. Podemos investigar. Galerinha, o que vocês acham? Na parte dois, nós vamos descobrir o mistério do ventilador misterioso que liga sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.